Fala pessoal, olha só, essa bota abriu aqui na parte do calcanhar, desfez a costura, a costurinha aqui desfez, vai ficar mostrando aqui essa parte interna do contraforte, olha só como é que faz essa costura. A gente chama de costura de bola, beleza? Vamos aqui consertar isso aqui, muito simples, peguei aqui uma agulha, duas agulhas, uma na ponta tá na outra, uma linhazinha amarela com a cor próxima da cor original e vamos lá. De baixo pra cima, eu começo aqui, olha, no mesmo lugar que foi feita a costura original, olha, mesmo lugarzinho, olha, entrou, saiu um pouquinho na frente, é o mesmo processo de costura de bola, olha, com a outra agulha do outro lado eu faço a mesma coisa, olha, entrou no primeiro ponto, saiu aqui na frente, simples assim. Agora eu pego essa agulha de cá, vou pra lá, olha, e chego bem no local onde a linha saiu, olha, eu coloco essa agulha e saio na frente. Aí eu faço a mesma coisa com a agulha de cá, olha, pego aqui e saio na frente, entendeu, Helder? Ó, e saio na frente. Viu, pessoal, fiquem atentos aí, ó, pego a de cá, coloco ela de cá, saio na frente. Solto, pego a agulha de cá, coloco ela daqui, saio na frente. Perceba que é rapidinho, ó, não tem dificuldade nenhuma, ó, pegou, saio na frente. Já viu essa costura aqui, não foi, Jessica, já viu? Ó, entra aqui, ó, pego a de cá, passo pra cá, entrou aqui no pezinho da costura, sai na frente, ó, entrou aqui, sai na frente, no ponto seguinte. E, ó, vai ficando traçado aqui, ó, mais uma vez, passo pra cá, vamos seguir assim até em cima, ó, até em cima. Deixa eu até acertar isso aqui pra não sair. Pego a de cá. Não precisa esticar agora. Agora não é necessário que estique, não. Não é tão, se você quiser esticar logo, você estica, mas não é tão necessário, não, tá bom? Depois eu explico pra vocês porquê. Porque eu tô deixando folgadinho assim. Ó, pego a de cá. Ó, se você quiser esticar logo, deixa eu esticar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu dar mais um, dois pontos que eu estico. Entra aqui. Sai na frente. Lembrando que toda vez que a agulha, ela sai de um lado, que ela entra no outro, ela entra no pezinho da linha, ó, do ladinho da linha. Tá vendo? Ó, do ladinho aqui, ó, ó, dentro, do mesmo furo, ó. Entra no mesmo furo, da linha que sair, ó. Você entra e sai na frente, ó. Ó, eu vou passar pro lado de lá agora, eu vou entrar bem no pezinho da linha, ó, no mesmo furo, ó. Ó, ó, entra aqui, ó, 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 e sai na frente, tá? No furo da frente. Ó, simples assim. Eu vou agora dar uma apertadinha, tá? Pra vocês observarem como é que é. Olha só, entra aqui, ó, pezinho, sai na frente. Agora, eu pego aqui, ó, saiu até a agulha aqui, vou tirar aqui. Ó, pra poder esticar, vou tirar a agulha. Ó, é simples, você pega, junta aqui, você puxa primeiro os dois, ó, os dois primeiro, ó. Ó, pra ele você puxa os dois. Agora, você puxa só um, pra você ter mais uma, ó. Puxa só um, aí depois pega o outro lado e puxa, ó. Pronto, você viu que fechou, ó? Ficou uma costura profissional, você viu? Fechou certinho, ó, olha aí. Bem fechadinho, ó. Pronto, eu já fiz os últimos pontos de cima, a costura vem só até aqui mesmo, aqui pra cima que já tá feita, ó. Então, agora, como seria o nó final aqui? Primeiro, tem que esticar as linhas, tá? Esticar, esticar aqui pra poder fechar os pontos. Agora, puxa o outro lado pra poder fechar os pontos. Pronto, fechei. Ó, com um passo de massa, que é você fazer uma costura bem feita. Ó, Helder, ó. A costura fica profi, fica original de fábrica, o mesmo processo que eu fiz nos mesmos lugares, nos lugares que tinham pontos de fábrica. Agora, eu vou fazer um processo aqui parecido, só que saindo por baixo, ó. Vou botar aqui, pra dentro. E vou, ó, e vou, tipo, avessar a peça, ó. Ó, Helder, eu vou colocar aqui, ó. Ó, e vou avessar a peça, ó. Pronto, tirei a linha. Agora, esse daqui, eu vou jogar pro lado de cá, ó, no mesmo furo. E vou avessar a peça pra sair no meio também, ó. Pronto, saí no meio. Tiro a linha, que não preciso mais dessa, ó, tira a agulha, porque não preciso mais da agulha. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. Esticadinha básica, tá? Agora eu vou fazer alguns nós aqui, ó. Ó, um. Olha, um. Dois. Três. Pronto, corto a linha. E agora, eu não vou deixar esse nozão aqui pra fora, não, que isso é feio. Por isso que eu avessei, ó. Eu avessei assim, agora eu vou jogar pra dentro, ó. Ó, vou jogar pra dentro. Por isso que eu fiz um avessozinho no material, porque eu queria já deixar o espaçozinho pra jogar aqui pra dentro, ó. Com o próprio cabo da agulha, ó. Eu jogo ela aqui entre um ponto e outro, ó. Eu joguei pra dentro, tá vendo, né? Ó. Ó, ficou massinha, ó. Ó. Olha que legal. Tá amassadinha aqui, ó. Olha aí. Refiz a minha costura. Resolvi o problema do meu cliente. Rapidinho. Olha aí. Percebeu? Massa. Serviço concluído. É isso aí. Fácil, simples, com duas agulhas de mão. Que essas agulhas aqui, ó. Duas agulhas de mão. Pedacinho de linha. E o problema tá resolvido. Ó. Resolvido. O problema. Amém, irmão.